Olha! Pra cima, Fabinho! Bora, peste! Vai, boa, vai, Fabinho! Vai, Fabinho! Chuta a costela! Chuta, chuta! Vai, Fabinho! Vai, Fabinho! Vai, Fabinho! Isso! Boa! Boa, Fabinho! Boa! Boa, Fabinho! Pra cima, Fabinho! Bora, Fabinho! Tá recuando! Tá com medo! Vai, Fabinho! Boa, Fabinho! Boa! Vai, Fabinho! Porra! Aí mesmo! Aí mesmo! Não deixa ele sair não! Vai! Não é, Fabinho! Não é nada, caralho! Boa! Vai, vai, vai! Porra! Vai! Vai, Fabinho! Bora, Fabinho! Bora! Bora, Fabinho! Bora, Fabinho! Bora, Fabinho! Junta! Pra cima dele, Fabinho! Isso! Vai! Boa! Isso! Vai! 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 Vai, Fabinho! Vai, Fabinho! Vai! Boa, moleque! Vai! Junta! Vai, 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 vai! Aê! Boa! Boa! Boa!